A depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho, ficando atrás das lesões por esforço repetitivo, de acordo com o Senado Federal. E nessa quinta-feira, dia 10, o portal Saúde para Você vai promover o webinário Ansiedade e Depressão no Ambiente de Trabalho. Tudo o que você precisa saber, que vai ser ministrado pelo psiquiatra geral e da infância e da adolescência, o doutor João Arnô. Doutor, a ansiedade é um processo natural do corpo, mas quando a pessoa pode identificar de que algo não está normal? É fundamental pensar que a ansiedade é algo adaptativo, né? Todos nós ficamos ansiosos com compromisso, com a demanda do trabalho, com relacionamento, quero chegar no horário, né? Entretanto, é importante a gente diferenciar uma ansiedade que é adaptativa daquela ansiedade que virou uma patologia. investigar e ficar atento quando essa preocupação é desproporcional, é em demasia, né? O problema existe, mas eu percebo que eu estou dispensando uma energia maior do que normalmente a gente dispensa para resolver um problema que eu tinha habilidade normalmente. É muito comum ter ansiedade antecipatória, então o problema está lá na frente, eu já fico preocupado bem antes. ansiedade de desempenho em relação ao ambiente do trabalho, por exemplo, eu tenho que entregar determinada demanda, eu já fico, meu Deus, será que vai dar certo? Como é que vai ser? E sofrer psiquicamente. Patologia implica em sofrimento psíquico, implica em prejuízo funcional. Ter ansiedade nem sempre vai ser uma patologia, principalmente quando a gente... A pergunta seguinte tem que ser, isso traz prejuízo funcional para mim? Está me atrapalhando? Está trazendo um sofrimento enorme, né? É muito comum na ansiedade eu ter sintomas físicos, então ficar atento a essas questões. O quanto eu somatizo, o quanto a minha psique produz sintomas físicos, porque eu não estou dando conta dessas demandas. Então, eu acho que basicamente diferenciar ansiedade adaptativa de patológica é pensar se a minha ansiedade está trazendo sofrimento psíquico para mim e já me produz um prejuízo no meu funcionamento. E em relação à depressão, quais são os principais sintomas? Então, na depressão, é um transtorno de humor que a gente se caracteriza por um prejuízo e um rebaixamento no humor. Então, o humor vai estar mais triste, a gente vai observar o que a gente chama de prejuízo volitivo. Volição é prazer e vontade. Então, eu tinha o extremo prazer de ir no cinema, de sair com meus amigos, era algo prazeroso ir para o meu trabalho e, de repente, isso não é mais da ordem do prazer, certo? Eu não tenho mais vontade de sair de casa, eu começo a ter alterações do sono, eu fico mais irritado. É importante até pensar que a apresentação clínica da depressão é modificada de acordo com a idade. Quando a gente está pensando em infância, a criança vai ter um prejuízo acadêmico, quebra o desempenho, ele já não tira as notas que tirava antes. No idoso, às vezes, é só um quadro de esquecimento. Minha memória está muito ruim, né? Então, é importante entender que depressão tem características diferentes, de acordo com a faixa etária da pessoa em sofrimento. E entender, principalmente, que eu tenho que identificar precocemente, entender que é fundamental identificar que o humor está rebaixado, que eu não tenho mais tanto prazer, que meu sono começou, eu até durmo, mas eu acordo de madrugada e tenho muitos pensamentos de conteúdo negativo, de que não vai dar certo, que eu não tenho tanto valor, que meus amigos não gostam de mim, que são crenças disfuncionais que surgem no quadro depressivo, né? Em relação ao ambiente de trabalho, quais fatores podem desencadear a ansiedade e a depressão? Então, assim, o ambiente de trabalho é onde, se a gente parar pra pensar, é onde a gente passa a maior parte do nosso dia, né? Então, a gente se dedica a uma função que a gente precisa cada vez mais estimular dentro das instituições pessoas que sejam muito mais do que chefes e, na verdade, sejam líderes, né? Que motivem a equipe, porque a gente sabe que cobrança exagerada, que é um ambiente que não é agradável, que não tem uma rotina, que eu me julgue injustiçado porque eu recebo mais trabalho do que o meu colega, ambientes de trabalho que são muito inflexíveis, que não têm uma certa flexibilidade, por exemplo, eu conseguir levar meu filho numa consulta médica. Então, é fundamental a gente estimular dentro das instituições medidas que sejam de proteção e, principalmente, de promoção de saúde mental, né? Estimular a flexibilidade, momentos de falar um pouquinho sobre essa demanda, eu estou achando que está sobrecarregado, eu acho que eu não estou dando conta, eu estou em sofrimento aqui. Então, ficar atento a isso é um papel que não é simplesmente do líder da minha equipe, é um papel de cada um dos servidores, eu tenho que olhar para o lado e ficar atento. Meu Deus, será que o João não está produzindo tanto porque ele não está sobrecarregado? Será que ele não está sofrendo? Será, e não fantasiar, que a medida é igual para todos, né? Porque, às vezes, eu digo, não, mas eu trabalho do mesmo tanto que o Arthur. Mas o Arthur tem outros determinantes, então, talvez esse trabalho, para ele, seja mais estressante. Então, é fundamental que essa liderança e que os nossos colegas de trabalho consigam escutar, falar um pouquinho, se mostrar disponível para essa escuta. Às vezes, a gente trabalha mecanicamente, não olha para o lado, para o meu amigo, que está mais calado, que está mais isolado, que, às vezes, eu vejo ele está saindo de mar para o banheiro e volta com o olho vermelho. Será que ele está chorando? Então, ter essa sensibilidade é algo extremamente importante, porque a gente sabe que onde a gente vai mais estar é de onde vai vir dispositivos que trazem sofrimento. Então, é no trabalho, às vezes, um dos principais fatores para a promoção de adoecimento e sofrimento psíquico. E percebendo esses sinais, esses sintomas em si, e no colega de trabalho, é essencial incentivar e procurar ajuda profissional. Sem dúvida, né? Eu acho que não dá para pensar em suspeitar de sofrimento psíquico e não fazer um tratamento especializado. Eu nunca ouvi falar alguém que é hipertenso dizer assim, ah, não, eu sou hipertenso, eu vou fazer uma oração, que eu vou ficar bom da minha pressão. Entretanto, na saúde mental, a gente, às vezes, vê essas crenças, ah, é pouca fé, você é fraco, e não tem nada disso, certo? Então, identificando sinais de alerta, de quadros ansiosos, depressivos, é buscar equipe multiprofissional. Psicologia é fundamental, a psicoterapia é algo mandatório. A gente vai trabalhar questões que, às vezes, eu não dei conta de trabalhar, de abordar, que eu ainda nem percebi. Buscar o psiquiatra como um profissional, que é uma especialidade médica, que vai cuidar em relação a avaliar se há indicação de uma abordagem farmacológica. Nem todos os casos vão ter, mas, naqueles casos que precisam, tem medicamentos superseguros, efetivos, sem efeitos colaterais. Às vezes, existe um tabuá, se eu for no psiquiatra, eu vou tomar remédio para o resto da vida. As coisas não são assim mais, certo? Então, o psiquiatra vai avaliar cada caso, entender subjetivamente cada caso, vai elaborar um plano terapêutico que é individual, singular para esse sujeito, e vai promover o que a gente mais objetiva, que é a qualidade de vida. Para a gente concluir, faça um convite para o público participar, acompanhar o webinário Ansiedade e Depressão no Ambiente de Trabalho, tudo o que você precisa saber, que vai ser transmitido nesta quinta-feira, dia 10, pelo canal institucional da UFMA, no YouTube. Então, eu convido a todos a participar, mandar dúvidas, participar ativamente mesmo, de contar, às vezes, situações que me estressam, que trazem angústia. Será que isso é ansiedade? Será que isso é depressão? Eu acho que é um momento ímpar de a gente conseguir discutir saúde mental dentro das instituições. Eu queria agradecer o convite e convidar, de fato, vocês a ficarem juntos, participarem. Muito obrigado pelas informações. Reforçando o webinário Ansiedade e Depressão no Ambiente de Trabalho, tudo o que você precisa saber, vai ser transmitido nesta quinta-feira, a partir das 16h30, pelo canal institucional da UFMA, no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho